Vou falar uma coisa aqui que eu Que eu tava vendo de estranho aqui no canal É, olha isso aqui As visualizações aqui do canal 666, vocês sabem que número é esse né Galera, eu vim Falar algumas coisas pra vocês aqui também nesse vídeo Eu vim falar sobre a foto que foi mudada aqui do canal Que agora é do Goku Black Eu vim falar que Nós perdemos muitas visualizações Por causa dos Dos vídeos que eu tive que deletar Porque Uma decisão né Porque eu estava precisando de mais vídeos comigo assim Porque havia muitos vídeos Que não eram de mim, sabe Eram tipo animações E daí eu tive que deletar esses vídeos Perdi visualizações E eu perdi alguns inscritos também Ó pessoal Tempo de visualização assistido Foram 283 minutos assistidos A receita é zero né Já era, devemos esperar já Os comentários Nós já temos 191 comentários 17 pessoas já compartilharam a live Nós ganhamos 28 inscritos em um dia Isso eu queria pedir muito obrigado para vocês tá E temos oito dislikes aqui em todo o canal Temos 63 likes aqui no canal né Ao todo Aqui nós temos visualizações Eu não sei da onde que são essas visualizações Nós temos Nós temos apenas Apenas dos anos 95 Aqui Nós podemos mostrar aqui As pessoas que vêm no nosso canal Não são apenas pessoas do Brasil Ó 1,7 das pessoas que vêm aqui No canal São 1,7% São dos Estados Unidos 0,2% do Portugal Territórios palestianos Acho que é sim 0 Não sei nem porque tá aparecendo No Brasil temos só 96% É só né Então era isso pessoal Só queria conversar sobre essas coisas aqui E Falou pessoal Até o próximo vídeo